Sou a Beatriz Amaral, aluna da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campo de Três Lagos, e estou no oitavo semestre do curso de Direito. Participo do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política e do Projeto de Pesquisa Observatório Constitucional. Integro também o Programa de Iniciação Científica Voluntária, o PIVIC, sob orientação do professor Dr. Luiz Fernandes Garbosa. Nessa apresentação, farei a exposição de forma sucinta do meu projeto de pesquisa, que se encontra em fase inicial de levantamento de dados e de bibliografia, e posteriormente, utilizarei os métodos comparativos. O tema da minha pesquisa é o referendo e plebiscito estadual. Com o levantamento de dados e de bibliografia e o método comparativo, a pesquisa pretende comparar as 26 constituições estaduais vigentes no Brasil e também a lei orgânica do Distrito Federal em questão de consultas populares. Esses institutos de democracia semidireta são espécies do gênero consultas populares e estão expressamente previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu artigo 14, inciso 1 e 2. Atualmente, com a lei 9.709 de 1988, no artigo 2º, previu o referendo plebiscito como uma forma de consulta ao povo para que ele mesmo delibere acerca de questões relevantes na natureza constitucional sobre ato legislativo ou administrativo. No parágrafo 1º deste artigo, trata do plebiscito como a consulta feita anteriormente ao ato administrativo ou legislativo que constitui seu objeto. Já no parágrafo 2º, trata do referendo como a consulta feita posteriormente ao ato administrativo ou legislativo que constitui seu objeto. Dessa forma, a diferença básica entre um instituto e outro é a questão do tempo em que é feita a consulta ao povo. Embora o plebiscito e o referendo não estejam expressamente previstos na Constituição Federal em nível estadual, por força do artigo 25, conferiu aos estados a possibilidade de prever e regulamentar esses institutos em nível estadual. É comum observar que os estados tratam do referendo plebiscito como uma maneira de exercer a soberania popular. Uma redação, às vezes, extremamente parecida com o que prevê a própria Constituição Federal. Foi possível observar também que o referendo plebiscito foram previstos em questão de alteração territorial em níveis estaduais e municipais, por força dos parágrafos 3º e 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Também foi possível observar a questão da consulta popular para a alteração do nome do município. É o que acontece, por exemplo, na Constituição do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí e São Paulo. Foi possível observar também com a pesquisa a preocupação que alguns estados tiveram com o requisito da unicidade histórico-cultural do ambiente em questão de incorporação, desmembramento, fusão ou criação de municípios. É o que acontece na Constituição do Alagoas, do Amazonas, do Espírito Santo, do Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O tema, de fato, ainda é pouco estudado e pouco conhecido no direito constitucional brasileiro, estadual ou subnacional. De modo que, com a pesquisa, pretende-se suprir a lacuna do conhecimento acerca de tal temática. A pesquisa ainda está em fase inicial, dependendo ainda de verificação, quantificação, análise de resultados, de modo que estes são os resultados obtidos até o momento. Agradeço a oportunidade, desejo a todos os participantes deste seminário um evento de extrema valia para nós discentes, especialmente na formação de pesquisadores. Muito obrigada e um ótimo evento!